Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, hoje é a minha viagem para São Paulo. Eu estou com essa cara aqui porque eu acabei de acordar, tomei um banho e vim gravar, só troquei de roupa mesmo. Bom, hoje é a minha viagem para São Paulo e eu estou indo para São Paulo junto com a Lima, a Emily Merenda e a mãe dela. Eu vou gravar logo para vocês porque eu sei que vocês adoram isso, né? Vocês adoram ver a minha vida, quando eu gravo o vlog. Então só vamos, vamos, vamos. Eu vou mostrar para vocês a minha mala, ela está aqui no chão porque eu vou me maquiar, então as coisinhas estavam dentro. E também vou mostrar meu look, então bora lá. Eu só tenho esse espelho do Marcelo mesmo, eu estou com esse cropped e com essa calça aqui e esse casaco também da Tomy, ó. Eu vou colocar ele aqui no meu ombro. E a minha mala, minha mala aqui, ela está um pouco almoçada porque, tá, isso aqui é a minha mala de mão que eu vou levar com o meu fone. Essa aqui eu vou levar nas minhas costas. E essa aqui é a minha mala onde eu vou levar em cima. Estou levando ela para os meus amigos autografarem que eu vou encontrar o Vini e o Cauã, o Vini se se queira e o Cauã se queira. E também o G.E.A. lá no Shopping Morumbi. Ó, essa aqui é o meu sapato que eu estou levando. Isso aqui é para me tirar maquiagem, para me tomar banho, shampoo, sabonete, condicionador. Aqui é a minha roupa mesmo, lencinho, capinha. E só, isso aqui é as minhas roupas conforme no vídeo eu vou mostrar para vocês se eu for trocar. Aqui é pijama, aqui é se tiver filha em São Paulo e tal. É, agora eu vou me arrumar, vou começar a me maquiar, então bora lá para o banheiro. Eu estava muito ansiosa para essa viagem, eu estava contando os dias no dedo, literalmente. Faltava tipo uma semana, faltava sete dias, nossa. E é hoje, é daqui tipo quatro horas a gente vai... Já está em São Paulo, daqui umas duas horas a gente vai para o aeroporto. É, embarcar no avião e tal, assim, todo aquele negócio. Eu vou pegar bateria, eu coloquei minha bateria para carregar. Tem a minha bolsinha também. Estou pegando meu aeroporto e depois eu vou colocar a música lá, porque eu adoro música. Aqui, o aeroporto. Partiu o banheiro então. Ah, outra coisa que eu trouxe também foi um tripézinho, esse aqui ó. Para eu conseguir filmar melhor para vocês, ó. Porque às vezes é ruim, né? Aqui, esse aqui ó. Eu posso segurar e tipo, ficar melhor, não fica tremendo. E eu posso deixar ele em vários lugares também. Vou colocar ele aqui agora. Aí, olha como fica bem melhor. É, agora vamos me maquiar. E tem como eu colocar ele assim, eu vou prender ele aqui. Isso é muito bom. Ui, meu Deus, eu estou com medo de cair, talvez. É porque eu sou estabanada, né? O negócio é para eu não cair. Pronto, agora eu vou começar a maquiar. Gente, eu vou colocar ele também assim. Gente, meu amor, que maravilhoso. Ai, tem que ser eu para me machucar em pleno ambiente, tá? O meu colar foi não declassear. Minhas unhas. Então, agora eu vou começar. Que eu estou levando dentro da minha bolsinha. De maquiagem. Eu vou ter que abrir a bolsa de maquiagem. Eu vou ter que abrir a bolsa de maquiagem. Bom, o que eu estou levando dentro da bolsinha? Essa aqui é uma bolsinha de maquiagem. Eu estou levando pasta e escova de dente. Meu perfume. Gente, da Uncult. Eu vou levar o da Uncult. Porque é um evento especial. Eu tenho que levar um negócio top, né? É, e maquiagem? Eu vou mostrar para vocês como foi meu. É, eu vou fazer um delineado de gatinho. Uma pele bem feita. E passar uma sombra mesmo, né? Então tá, eu vou estar começando a usar o primer da Rimmel London. É o que eu sempre uso. É um dos melhores. Tem que passar um primer bem, que é para poder fechar os portos. Para não entrar a maquiagem no rosto. Sabe? Para não causar espinha. Uma coisa que eu tenho, né? É espinha. Depois, eu vou estar passando a base da MAC. É um primerzinho de maquiagem. Estou usando a Brasile Bender. Me desce um pouquinho, mas é só colocar de parte da torneira e apertar. Depois eu tenho que espalhar tudo isso aqui. Bom, gente. Gostaram da minha sobrancelha? Eu fiz lá com a Isa. Vou escrever esse aqui. Ó, vou escrever esse aqui. Deixa eu abrir e mostrar para vocês. Designer.pele. Vai estar aqui na tela também. É designer.pele com dois L's. Ela que fez. E nesse mês das mulheres, está com promoção. Dá 30 reais o designer com a Rina já. Então é top. Pronto. Tivei uma meia hora fazendo a pele. Mas terminei. Agora vou começar a passar o rímel. Ah, me cortei. O rímel não. O corretivo. O corretivo que eu estou usando é esse aqui da Mimilene. Ele é muito bom. Eu adoro. Agora vou passar o pó. O pó que eu vou estar usando é da OG, esse aqui. HD Studio. Aí eu vou passar o maquiagem aqui também. Agora que eu já passei, agora eu vou para a sombra. Ou não, vou fazer o contorno. Eu vou ter que fazer o contorno primeiro. Vou fazer o contorno. Ó, o contorno que eu estou usando é esse aqui da Mimilene. Ele já é 3. É contorno, blush e iluminador. Agora eu vou usar o blush. Agora eu também vou contornar o nariz. Eu vou usar a mesma palheta. Então eu vou escorrer na edição. Olha o pincel que eu vou estar usando. Vamos para a sombra agora. Porque a pele já está pronta. Eu estou usando a bem basiquinha da Luca Rosa. É um comando de fuma. Eu estou usando esse aqui para fazer o conca. Vamos misturar um pouquinho desse aqui. Ó, eu vou colocar bem aqui na pontinha. Depois até agora eu vou puxando para dentro. Porque a senhora vai me pôr de uma marca. Eu estou usando esse aqui, ó. Ele é da Macrylan. Macrylan. Essa marca aqui, ó. Eu pego esse mar. Olha como ficou. Olha como já tá. Nossa, é muito bonito o conca com o mercado. A luz não está cooperando para onde eu estou. Mas olhando no espelho. Está muito bonito. Agora eu vou fazer o texto. Mesma coisa, ó. Eu estou com o pincel aqui. Um pouco desse. Um pouco desse. Coloco bem aqui. E vai puxando para dentro. Ó, ficou pronto esse também. Agora eu vou passar só um brilhinho aqui. Na mesma parede da boca rosa. Esse aqui. E já vou fazer o delineador. Ou, o delineador. O delineador. Esse brilhinho aqui. Ele bem é a coisa mais fofa desse glitter. É uma sombra. Uma sombra glitterinada. Ó como ficou. Agora eu vou fazer o delineador. Vou mostrar os três para mim que são os melhores. Porque eu não sei fazer. Tipo, ai. Não sou expert. Porque eu não sou mesmo. Não sei fazer direito. Mas esses três aqui são os melhores. Esse aqui, ó. Que é da Maybelline. O outro é no chão. Esse primeiro aqui da Maybelline, ó. Ele é bem fininho. Então, você consegue certinho fazer. Eu gosto da pontinha mais fininha. Porque eu consigo fazer. Esse aqui também. Esse aqui é da Wet n White. E esse aqui. Da L'Oreal. Gente, esse aqui é muito bom também. Ele tem a ponta bem fininha. Então, bora fazer. Eu tô em dúvida por qual que eu começo. Não tem espelho. Vou ter que virar a câmera. Formar a câmera, já vou. Bom, gente. Ficou assim, delineado. Não ficou os dois iguais. Mas tudo bem. É o que a gente tem pra obter. Eu gravei eu fazendo delineado. Só que não deu certo. Eu fiquei mais pro lado. Eu fiquei mais pro lado. Daí não pegou o meu rosto. Então, eu nem vou colocar. Mas foi... Eu fiquei 10 minutos. Gravou 10 minutos. Eu fazer esse delineado. Gostou de tempo. Mas tudo bem. Tudo ótimo. Vamos pra próxima maquiagem. Próxima maquiagem não. Próximo passo na maquiagem. Agora eu vou passar iluminador. A iluminadora é da MAC. Agora eu vou pegar o meu batom, gente. Eu tenho um segredo. Eu vou contar pra vocês. Vou pegar o meu batom e já volto. Bom, gente. Eu vou mostrar o meu segredo. Eu tenho aqui um batom vermelho. É pra deixar a boca fudidinha. Sabe? Pra que não tenha lip tint. Eu até tinha. Só que eu perdi o meu. Eu não sei. Se eu deixei cair. Se... Eu só sei que não tá mais a minha unxica. Isso tudo bem. É... Deixa eu... É... Eu tenho esse batom vermelho que eu nem a mãe de muito tempo atrás. E eu decidi pegar como poder fazer. Testei. Gostei. Eu... Agora eu só uso esse... Esse batom. Ó. Eu vou pegar aqui um pouquinho de papel. E vou limpar a minha boca. Depois eu passo hidratante. Vou mostrar pra vocês também qual é. Aqui. Limpei. Agora eu vou pegar o batom vermelho. E vou passar assim. Tá vendo? Ficou assim. Agora eu só pego um pedacinho de papel de novo. Ficou assim. E faço assim na sua boca. Agora a quantidade de diferença. Agora é só você ir arrumando as partes que você quer. Mais vermelha. Eu vou estar usando esse aqui da boca rosa. Não. Eu vou usar o... Peraí. Já vou tudo pegar. Voltei. Olha. Eu dei a ideia de vocês darem esse aqui que é muito bom. Mas eu vou usar esse aqui que é um Nive. Ó. Ele é de morango. Ele é muito bom. Pronto. Esse aqui eu vou levar dando a minha mochila. Porque é só passar. Dá pra ver a borrinha vermelha de novo. É. Agora eu vou passar meu batom e o rímel. Eu esqueci de passar rímel. Ó. Eu vou usar o da Rímel London. Passei talvez um pouquinho em cima. E aqui o negócio é muito bom. Peraí que eu vou arrumar no meu desenho. Pronto. Era esse comecinho aqui. Bom gente. Finalizou a maquiagem. Esse aqui. Coloquei o meu relógio. E agora eu vou fechar minha bota. Então bora lá. Porque já tá quase na hora. Já tirei minha mala pra fora. Agora eu tenho que pegar a caixinha dos meninos que eu vou levar do Gêmeos. O Vinho Kawan e da Pia. E eu tenho que achar uma sacola. Pra poder colocar dentro. Bom gente. Eu estou indo pro Porto agora. Tem o Neto aqui. Dá oi Neto. Meu vlog. Tem as minhas avózinhas na frente também. A gente vai se encontrar com a Emila. Lando no Porto já. Tô muito ansiosa. Daqui uma hora o voo já sai. Visto a ansiedade da pessoa sou eu aqui agora. No exato momento. Você e foto nova lá no meu vídeo com a minha roupa maravilhina. Ah. Você vai com a cor ou com a bolsa? Gostei foto nova lá no meu vídeo com o book de viagem. Então curta ele lá. É Fernanda que nasciava. Beijo. Vocês ainda tem que apoiar. Bom gente. Acabei de chegar aqui no aeroporto. Eu tô esperando a Emile. A gente tem que fazer o nosso check-in. Check-in open. Já tá aberto o nosso check-in. 9h20 vai sair o voo. Pensa a pessoa que tá ansiosa. Ai meu Deus. Tudo bem. Tudo bom. A gente ir, né? Tá um jeitinho. Mas a gente tem que fazer o check-in já. A gente não vai despachar a mala porque a gente só trouxe uma pequenininha assim. Uma bolsa. Então não é preciso despachar. Eu trouxe a minha de costas também. Então eu vou só fazer o check-in e esperar o embarque. Olha que acabou de chegar aqui. É bonita. Eu não comecei meu vlog agora então não vai ter a nossa entradinha, tá? Mas se você quiser falar aí... Maranata! Qual que é a música da sua entrada? Não sei. Eu também não sei. Agora a gente vai fazer o check-in. Bom, gente. A gente já tá embarcando. Já passamos pelo check-in. Já passamos pela fiscalização também. Já passamos pela fiscalização. Emile tá escutando a música, ó. É pra mim. Agora a gente tá aqui, ó. Estamos esperando abrir o avião pra gente poder entrar. Tá ansiosa, Emile? Aham. Aham. Racha. Não, ela grava com o meu eu faço. Não, aqui, ó. Emile, só... Meu Deus! Minha! Já estamos prestes a decolar. Tia, aqui já tá ansiosa. Não tem ninguém do seu lado, tia. Cadê o menininho? Gente, minha mãe no último vlog de São Paulo pra Topo Grande, ela pegou na mão de um estranho. Falou assim, ó, até tinha... Dá mão pra tia? Era um menininho. Gente, a Emile postou foto, eu postei foto, né, Manny? Aham, eu tô passando vídeo pra frente agora. É isso. É, vai voar daí, eu gravo pra vocês, porque senão o aeromoço tá vindo, ela vai brigar comigo. Tchau. Falar que tá filmando nós, ó, a gente tá... Nossa, a gente tá sendo... Vigiado. Cauã lá do São Paulo. Ele rastreou o nosso avião. Gente, tô... O Cauã rastreou o nosso avião, ele tá vendo nossa rota. Ele falou... O meu pai tá filmando de fora. Aham. Ele falou todas as nossas... Ele falou todos os dados do avião, ele falou a hora que a gente vai sair, a hora que a gente vai chegar, é... Quantos quilômetros ele vai andar. Ele falou tudo. Ele falou tudo. Tudo, 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 tudo. Inclusive, ela... Aqui vai servir. Aqui vai servir nada. É pra ficar secado, passar mal. É, tipo isso. É. Você vai virar meme, talvez, no meu vídeo, mas tudo bem. Bom, gente, já estamos descendo a flor. Eu tô aqui com a tia, ela tá nervosa de novo, porque na subida e na descida, ela fica nervosa, porque na turbulência, começa a ter meu vídeo. Mas tudo bem. Emri tá gravando ali. Emri, eu fiz um videozinho, o Tumblr, eu vou postar lá no meu Instagram, com o Jack Chan, do post Malone. E a Emri fez um video Tumblr com... Eu acho que é o seu preferido. Tudo bem, né? Tudo bom. Gente, que incrível. Ah, e a Emri perguntou assim pra mim, Fernanda, aqui tem essa internet, né? Ela quer que tenha internet no céu. É, tia. Não tinha. Gente, agora eu vou gravar aqui. Gravar não, parar de gravar, porque ele vai descer, e a moça vai brigar comigo, e a tia quer a minha mão. A tia tá nervosa. E aí, me bateu na foto. Olha que cor, ela é linda esse meu olho. Tem mais diferença. A gente vai entrar agora, gente? No negócio lá do comandante, na cabine de controle do comandante. O que não fez a gente morrer. O piloto, o copiloto. O piloto e o copiloto. Arrasou. É, a gente vai... A gente é youtuber, tá só pra avisar, senão a gente pode ser umas loucas, né? Que quer entrar só pra gravar pro grupo da família. Não, é pro YouTube mesmo. YouTube e Instagram. É tipo, pra esses nossos amigos. Ah, gente, vocês estavam aqui embaixo, mas vocês escutaram, né? Estamos entrando aqui. Oi, prazer, Fernanda. Prazer, tudo bom? Pode sentar ali, Eu vou ser a copilota, Eu vou ser a copilota, a Emel não faz eu cair. Eu sou do comandante, você fica o piloto. Eu sou mais importante que você. Caguei. Mas a gente precisa mandar outro. Sim, né? Porque sem mim você não foi, sem você eu não faço nada também. Quer gostar de uma foto aqui de vocês? Sim, por favor. A gente tá atrás de um banheiro, porque a gente tá super apertada. E a Emel, ela fica falando, Ai gente, uma comi a lei. Ai gente, não sei o que. Eu passei em outubro aqui. É lá, ó. Feminino, peraí, calma. É pra cá. Gente, a gente vai no banheiro e já falta. Bom gente, agora estamos aqui no táxi, agora estamos indo para o hotel, que depois a gente vai comer, que a gente tá no macome. E a gente chegou pelo, pelo, eu falei que hoje não tô. Que dedão. A gente chegou pelo aeroporto de Guarulhos, e a gente vai pro Morumbi. Tá bem longe, é uma hora mais ou menos. Pelo que o tio Ed calculou. O tio Ed já calculou a rota. Os dias todos. O tempo que eu vou chegar, o tempo que eu vou ficar sentado almoçando, o que que eu vou comer. É. O tio Ed já calculou tudo. Daí a gente vai ir pro Morumbi agora. Depois a gente vai pro shopping Morumbi. Nossa, o aeroporto é muito grande. Demais o aeroporto internacional. Ai, saudades, queria voltar pra lá. Acabamos de chegar aqui no hotel, agora vamos descer as malas. Foi muito legal a nossa viagem. A gente conversou com o Bini e o Kawan, eles estavam sem DCBT. Falaram que não ia encontrar a gente, a tia falou que ia fazer farofa do, do negócio dele. Linda, vamos fazer o check-in agora. Acabamos de chegar, almocei atrás de você, nós vamos agora ir para o nosso quarto. É o 24 de mês. O dia do meu aniversário real. O dia do meu aniversário real. O dia do meu aniversário real. O dia do meu aniversário. Não é pra cá não. É pro outro lado. É pro outro lado, é pra esse lado aqui perto. Me dá aí. Não. Deixa eu abrir. Não. Eu sou mais velha aqui. Caguei, o cartão tá na minha mão. Ô, tia, fala quando te abri. tá logo, filho. Não, eu vou abrir. Não, 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 não. Eu merecei. Ai, meu Deus. Eu vou abrir junto. Então me dá o cartão. Não, eu vou abrir. Não, vai. Emily. Não. Eu quero entrar. Então você coloca o cartão e eu abra a porta. Ó, então ninguém... Tá. Eu coloquei, gente. Eu não abriu a porta. Vai indo. É a culpa sua. Se eu tivesse, você vai abrir. Gente! Mãe, esse aqui é o Bip do Bip. É o Bip do Bip. Não, de verdade mesmo. Bip do Bip. Vai fazer na cama, amor. Galera. Gente, olha aqui. Poder fazer o homem do homem meu. É pra regular aqui a temperatura do quarto. Olha aqui esse outro banheiro. Gente, eu gosto de banheira. É um pacagado de uma coisa. Não, não. Não, não. Acabamos de chegar aqui no Shopping Morumbi. Eu não gravei pra vocês porque é, tipo... É bem corrido aqui. Ou você sai correndo ou você fica pra trás. É melhor você correr, né? Meu Deus, tem a Apple ali. Oh, my God. Uma loja que eu nem amo. Apple. Não, é iPlay. Não é iPlay. Também nem sou viciada em óculos. Só tem uma coleção de 50 mil. É Apple, Apple. Tá, baby's. iPlay's. Não, essa daqui não é iPlay's. Essa daqui é Apple, Apple. iPlay's é uma revenidora. Eu vou ficar quieta. Primeiro, a escolha de hoje foi macarronê do esceleto. Nem adoro, né? Vou pegar o cartão aqui pra poder pagar. Pronto, gente. Acabamos de sentar aqui. Hoje a massa tem o escritório em penne lá no escritório. Muito bom. Vamos comer agora. Ainda também escolheu penne, ó. Isso aí, eu adoro. E a tia, gente? Eu comi chimete. É tudo, tudo, tudo aí. Já foi tudo diferente. Olha, Emery, o que você acha que é trollagem ou não é? Trollagem! A gente não caiu na trollagem pela segunda vez, tá? Comendo macarrãozinho e pensando nisso. Pois é, eu fiquei falando e falei assim. No fundo do meu coração, no fundo. Lá no fundo eu acho que é trollagem. Por que eles sempre trollagem? Trollaram que não ia ir na Power. Sempre saia do grupo do nada. É isso, sabemos. Dois beijos. A gente tava andando pelo shopping e a gente decidiu vir na Cacau Show. Gente, aquela gigante. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Que coisa mais perfeita. Eu preciso comer tudo. É coisa mais... É muito lindo. Meu Deus, é muito, muito lindo. Olha isso. Nossa. Olha os bombons aqui, ó. Que coisa mais maravilhosa. Olha essa parede que tá... Eu já achei que era de silicone, já ia bater, mas tudo bem. Você achou também? Olha isso, Emily. Uma coisa gira. Uma coisa mais fofa. Lacreme da Cacau Show. Também quero mais lacreme. Tem Nutella de lacreme. Meu Deus. Nutella de lacreme. Lacreme da Cacau Show. Gostoso, mas cremoso. Muito agradável esse couro. Lindo. Gente, que thunder. É muito bom a creme, gente. Gente, aqui tem os mais bombons. E ali tem a Cacau. Ó. É a fábrica. Estão fazendo chocolate. Entendeu? Que coisa mais legal, olha. Gente, olha essa parede de bambu. Que legal, ó. Aí colocou alguns quadros, algumas exposições. Playgrounds. E olha que lindo que fizeram. Gente, a mãe da Emily parou a loja só pra falar com a menina que tava de Ladybug. Daí a gente fez o quê? A gente desceu. Eu dei uma coleção da mochila. Isso. Da NASA, gente. Olha isso. Olha, ó. Cacau, sabe? Parecendo aí na tela. É, ó. Forever 21. Patrocina a gente. É isso aí. Patrocina a gente. Agora a gente tá numa loja onde só tem coisa de maquiagem. Eu vou sair ali pra olhar o nome dela. O nome dela é Jennifer. O nome da loja é Sephora. É a loja da Sephora. Eu não sabia que... É da Bruna Tavares. Que legal, ué. Os produtinhos dela. Vai ser. Bom, eu tô procurando aqui alguma coisa. Eu não sei o que eu estou procurando. Tchela, me ajuda a procurar. Eu quero aquele batom que você sabe que eu quero, né? Você sabe o que eu sei, né? Eu quero duas cores. É, esse mesmo. Vou contar pra alguém. Gente, é muito linda a loja. Vou filmar pra vocês. Melhores marcas, tá? Gente, esses produtinhos vocês só encontram no Brasil, viu, meninas? É, não tem fora do Brasil, meninas. Ai, eu vi esse perfume lá no Tavares, meninas. Ele é muito cheiroso, preto. Eu puxei esse preto e esse aqui, ó. Olha eu aqui gravando. Eu tô com a bateria. Tá acabando a bateria do meu celular. Gente, tô continuando aqui procurar. Esse é o quê? Ah, é só no Fibão. Vamos lá, vou perguntar pras meninas. Nossa, olha a pigmentação disso. Tipo, é mais linda a loja. Acabei de saber que não tem. Choremos, mas tudo bem. Não temos. Eu perguntei, moço, tem um batom tal? Ele falou assim, aqui na Sephora, não tem. Pra mim é a Sephora. Não é Sephora. Sephora. Mas tá falando que nem a... A professora Sophie, Sephora. A professora Sophie, o professor Rio, o professor Rio. Acabamos de sair da Sephora. Agora a gente tá aqui na Renner. A gente veio ver se tem aquelas meias, sabe? Os meiões que eu amo. Já falou que se tiver, vai comprar um pra gente. Um pra mim e um pra Lima. Vamos ver se tem. Acabamos de achar. Olha ali. Ai, adoro. Nossa, é uma coisa que eu adoro. Meio, 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 meio. Ai, gente, eu tenho uma blusa com essa. Igual a sua, assim. E eu tenho meia. Você tem a meia. Eu tenho a blusa desse jeito. Eu acho que vou levar. Não, pera. Deixa eu pensar. Eu vou presentear vocês com cada uma. Ai, gente. Olha a coisa mais linda. Ó, sempre quando eu usar, eu vou marcar o dia. Ela gostou daquela. E eu particularmente adorei essa também. Ai, eu também adorei essa. Eu tô indo vir entre as tuas, ó. Nossa. Mato Grosso do Sul. Alô. Essa é a cara da tia G. Lá onde ela mora, só tem uns e capivara. Tadinho, gente. Capuganense não é tão assim, não. Bom, gente. Agora estamos aqui na C&A. A gente já chegou do hotel. A gente já está tendo a pequena. Eu vou gravar meu bloco, né? E a gente tá esperando vir o Cauã. Eu posso contar pra vocês, eles estão escondidos aqui. Eu tenho certeza. Certeza que eles estão aqui dentro da loja. Mas a gente nem liga, porque eles estão tentando fazer o suspeito. A Amy tá gravando lá, ó. Pro vlog dela também. E é isso. A gente tá esperando os meninos aqui. Quando eles chegarem, eu gravo pra vocês. Bom, gente. Nós estamos andando pelo shopping. Porque diz que o Vinicius e o Cauã estão no shopping errado. Deixa eu contar pra eles. Eles estão no shopping errado. Estão lá no Morumbi Town. E sendo que o Jean tinha mandado a localização pra eles dois. Ah, foi muito estranha essa conversa, né? Estamos achando que é um pouco de trollagem. Ele tá querendo jogar surpresa e dar um abração na gente. Pois é. Abraço de hoje. Bom. Jean tá fazendo um joguinho com a gente. Falando que se a gente não for pra onde ele quer. Ele queria que eu ficasse... Que eu buscasse o celular da capa. Eu queria que eu fosse sozinha e deixasse a Amelie com ele. Por quê? Por quê? Eu fiquei sabendo que eles vão estar em algum canto de uma loja que se chama C&A. Agora, qual canto? Eu não sei responder pra vocês. Eu não acredito. Então tchau. Aí vai ser tipo um enigma, sabe? Então você segura isso aqui e me dá o meu celular. É tipo um enigma, sabe? Eles vão estar nos cantos ou no meio? Ai, tem assim a lá de cima, a de baixo e a de baixo. Ai, mereço. Não quero ver. Não quero ver. Não. Eles estão lá em cima. Certeza que eles estão lá em cima. Vinicius e Cauã, cadê vocês dois? Ó, eu vou explicar pra vocês, pra quem não tá entendendo. O vídeo que eu boto é um escondido aqui nessa loja. É, não sei por quê. A gente já tá esperando eles, ó, desde a hora que a gente chegou aqui. Então, desde as duas. Ó, agora eu tô filmando assim, porque se eu encontrar eles, eu vou encontrar. Pois é, do nada. Ele, ó, tem uma portinha lá que tá aberta. A porta de emergência, uma porta que se ama abrir. Eu acho que não, Emily. Não? Ó, a porta de emergência. Eu acho que não, vambora. Por, por. Menino, será? Nossa, você não sabe nem mentir que tá aberto na panela. Nossa, eu não acredito. Engalei o bobo. A casca do ovo. Será que eles estão ali no fundo? Eu ouvi dizer que sim. Ele vai estar aqui na frente. Eles estão se escondendo da gente? É isso mesmo que eu tô falando? Eu falei, ó, eu falei. Ah, para. Jean, Jean. Oi, amiga. Jean. Oi. Jean, o que você tá falando? Não tem ninguém. Não tava com ninguém mesmo, porque não tem nada. Gente, já procurei tudo. Cadê esse curis? Jean, pelo amor de Deus, vai falar de tudo. Que susto! Caramba, que susto esse beijinho. Curisinho vai gritar surpreendimento. Eu tenho a boca. Capita. Eu queria mostrar uma coisa. Pronto, ó. Achou. Surpresa. Fiz um enigma para elas acharem eles. Eles foram até do outro lado achar. E achou. Olha aqui, amorzinho. Eu nem acredito que a gente conheceu. Gente, eu tô muito mal, Cassi. Graças a quem? Graças a quem? A mamãe deles. Obrigada, Jean. Olha os meus filhos. Ai, que saudade. E aí, Jean? E aí? A gente tava no enigma. A gente tava no enigma. E aconteceu o seguinte. Do nada eles surgiram. O Cauã. Foi. Foi. Eles do nada brotaram. Não achei graça. Eles brotaram. Não sabe pra onde eu ir. Eles literalmente brotaram do chão. Eu tô ajudando ele a andar de rodinha. Eu tô ajudando ele a andar de rodinha. Bom, gente. Agora eu vou me despedir do Jean. Ele já vai embora. E eu não vou mais me encontrar ele. Mas em breve ele vai pra Cabo Grande. Vai pra Cabo Grande. Visitar elas. Eu quero agradecer a Fê. A todo mundo por tudo. Foi incrível esse encontro. Foi. Obrigado a você. Sograto a Deus por ele ter me dado a oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis como elas. Que Deus abençoe sempre a caminhada de vocês, meninas. E ó. Amo vocês. Obrigada. Também amo você. Muito obrigada por tudo. Por ter sempre confiado na minha amizade desde o começo. Jean. Você é incrível. Imagina. Vocês são incríveis. Nada acontecer. Ah, é. Muito mal a vela, né? Muito mal. Chega de ver. Mas ó. Tudo isso não aconteceria se tivesse pessoas especiais na nossa vida. Como esses dois aqui que a gente ama muito. Olha o outro aí. Tá dando voadora no outro. Mas tudo bem. E é isso. Muito obrigado por tudo. Amo vocês. Todos somos capas classeais. E aí. Time classear. Time classear. Time classear. Agora a gente tá bebendo água. Qual é o que você me chama? E aí, olha o seu beijo. Gente, olha o que aconteceu. Só deu pra ouvir isso no meu início. E aí, olha o negócio de pássaro. Replay, por favor. Replay. Agora a gente tá indo embora. Literalmente. Compre um bebedor. Entrega o bebedor. Lá o Kauan. Entrega o filtro que o Kauan gosta de ela com o filtro. O Kauan tá lá pedindo água pra ti. Ele tá literalmente. Ele tá pedindo água pra ti. Olha lá. Eu vou lá. Olha lá. Bebeu o filtro inteiro delas, né? A jaca inteira. Obrigada. Eu vou mais um. Tanto que ela não queria escorrer. É, a gente tá mandando que tem a gente rodinha dele. Assim, ó. Vai, caiu. Ela tropeça e caiu aqui. Gente, vou gravar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu esteve com vocês ilustres aqui. Amanhã tem mais. Tem, amanhã tem mais. Beijo. Até amanhã. Tchau.